bom dia galera voltei de viagem voltei cá estou aqui na minha sala na minha cozinha e cozinha na cozinha sem quem tem a janel ea rija tudo bom cheguei em casa já tá cozinhando pra mim já tô cozinhando já que tava aqui na hora de boi hoje que nós temos como sempre não fala nem fala o povo adivinha sempre né gente como sempre o que tem carne de panela de panela eu pedi gente o que é que ele tem que me tem que ver o que é bom também ou isso aqui é delicioso e já é muito gostoso e olha o que eu consegui aqui galera telefone sabe de quem é que é essa lembra aquela doidinha baixinha assim girada playstation a jogo da vida é bom né não gostou tudo bem a mais é muito foda do bom dia eu assisti a mais do bom dia companhia eu queria gravar um vídeo com ela não que nem o do iud que eu gravei já tiram o vídeo que eu gravei assistam aí trote do é desafio do playstation só trote louco enfim aí eu queria gravar um vídeo com a maísa também os garotos playstation aí eu peguei o número dela aqui vou dar uma ligada para a figura passar um trote aqui para ela vamos ver se ela cai na na zoeira peraí aqui maísa estrelou caralho maísa cê tá estrelando em escureceu já e você não me atendeu mais uma vez ó tô até com vem cá quer um brother veio visitar aqui em casa consegui tomar um café assim café coisa de velho mas tomamos um café junto e ela não me atendeu mais atende aí porque você não está tendendo que ele vai estrelando o avião vai ter de ficar falando pra esteja a lo playstation 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 o jogo da vida e aí maísa tranquilo sabe quem é caiu castro é o caio castro não é o juge é o juge é o justin justin aham e aí maísa hello i'm justin here hello what's up i love you you you're going to my show in brazil yeah i went to your concert oh do you like it yeah it was great okay your english is very good my english terrible because i'm not justin bieber i'm christian figueiredo e aí maísa vamos gravar ou não você tá estrelando demais hein eu não tô é porque minha vida tá corrida que eu tô ensaiando porque eu vou entrar nesse ano daí tá uma correria mas o tempo que eu tenho não tô aproveitando das minhas séries eu tô gravando só pra te trolar tá só pra todo mundo falar que você é estrela não quer gravar comigo só isso mas não mas não eu quero sim eu quero gravar com você mas e aí você tem que assistir o filme do carrossel né christian mandou um beijo pra todo mundo do carrossel pode crer o cirilo você mandou pra ela o cirilo cirilo mandou um beijo pra mim eu sou muito seu fã eu assisto todos os seus vídeos eu assisto os daily vlogs e tudo mais queria mandar um abraço pra você eu sou muito seu fã é verdade eu vou eu vou assistir quando que lança é estreia dia 23 de julho já tá disponível as três três mas aí aberto mesmo pra galera dia 23 ah então fechou aparecerei todos os cinemas do brasil vai tá ostentando na sala de cinemas ou não isso todos os cinemas então fechou estarei lá pode gravar semana que vem beleza então marcado semana que vem fechado caiu e manda um beijo no seu canal manda um beijo tô gravando playstation playstation ah que pena gente um jogo da vida o match kill ela cortou uma bicicleta estarei no filme te darei o feedback mas deve tá muito bom porque eu gosto muito da turminha então é isso galera você vai assistir o carro do céu vou com certeza cara vai assistir ou só tá querendo de prova que ela vai gravar um vídeo com o christian figueireno na semana que vem mas enfim é isso galera agora eu vou pra onde vamos Kevin Kevin let's go pra onde vamos? pra baixo achei que você ia falar o paradeiro você não sabe paradeiro? não sei ah você não ia gravar o CQC cara? vou ae lembrou vou tá ao vivo lá no programa vocês tão vendo isso pra gente não hoje mas é que eu tô postando diário de viagem então o pessoal tá me buscando aí eu vou tá com o castanhari hoje o castanhari é um quadro que passa antes que esse é o CQC 3.0 pronto galera eu tô na bante aqui é o mesmo cenário do pânico eles desmontam e vira outro ó ó que magia puta eu tava com essa porra branca no olho aqui todo mundo me vendo lá fora com isso aqui vocês nem me avisaram gente tem que avisar essas coisas né ó lá que porra é essa mano esse camarim parece um hotel ó se liga então ó o cara tá lá trabalhando tipo da tenda aí dá imagem você tá apresentando o jornal dele o que acontece? aí ele acaba de apresentar pra você tomar um banho entra aqui acabou tem um chuveiro um banheiro consideravelmente legal pra dar um soltar um barroso né não sei as vezes você quer pô comi demais vem aqui um ar condicionado bacana grande uma cama preciso dormir vamos dormir uma mesinha pra apoiar o que? um whisky sei nada de coco enfim isso aqui é um quarto um quarto pequeno de um hotel gostei tudo bem pessoal é vocês não fazem nem o que eu sou ou faz e finge quem não faz é eu tô tentando descobrir a vida desse cara aqui que ele falou que ele faz um daily quer dizer que ele sabe o que era esse objeto aqui eu não sabia que era um objeto vocês não tão sabendo o que é que vocês tão vendo do outro lado mas é um objeto que parece um vibrador da nasa eles chegaram com beijos mano aí eu tô tentando ver aí ele ainda não sabe filmar e olhar pra baixo tem que subir a mão assim ó a prender ahhh pra você não ficar pra fora a papinha se não se filmar a luz tem que fazer daqui assim olha mesmo que eu tô andando toda hora tudo bem eu queria um remédio mas você faz isso não do jeitão aqui ó a pessoa não entende muito bem o que é moda tem um celular mas você vai tipo na polícia eu queria o seguinte ó é um crime estupraram minha família e ela tá tudo caralho velho perigosíssimo andar com você ô Rafa vem cá é cara o Malmeirelles não sabia o que era um daily vlog você sabe? daily vlog é um vlog diário que todos os dias você faz porque daily vem do inglês diário caralho ó achei que você ia saber fechou não matou é só um quiz aqui daily vlog frequente você também arroba daily vlog não tenho alguma coisa do jane no final arroba daily vlog essa parte a gente me deixa no ar e quantos anos cara? 38 38 38? o que que você acha que se tivesse 60? UUUUUUUUUUUUUU eu tô falando igual o meu pai nossa mas que que é isso Mas que é isso essa ferramenta nossa o seu é uma câmera cara tem uma lente tem uma luz olha que bacana não esqueça que vocês podem seguir arroba Rafa Eu Korteia assim gente Meus novos verdadeiros amigos de infância Aqui é o trio, viu? Obrigado, obrigado É uma oportunidade publicitária, muitas coisas comerciais podem ser feitas Vendemos produtos, fazemos muitas gestões de negócios, tá? Siga a gente Você maquiando, cara? Eu tô ficando bonito Porque ninguém sabe, mas na verdade eu sou feio Ah, rola até uma penteadinha na sobrancelha Pouco sabe, mas eu não sou louro, eu sou ruivo Ruivo, cara Ruivos tem lá embaixo, ruivo também é uma dúvida que falam aqui no canal Claro, né? Porque tipo, ia ser de que ficou Se todos os meus cabelos são ruivos, por que que o do penteio ia ser preto? Entendi Então meninas, ruivos são ruivos em todo o corpo Eu quero Você vai maquiar também? Não, eu só vim aqui ver se tá tudo em ordem Nossa, aqui é a maquiagem, né? É a maquiagem, que engraçado você aqui Gente, parabéns aí pelo trabalho Eu vou lá no... eu tô fazendo um muro, ali eu vou construir um muro Eu não vou, eu não preciso dessas coisas, então eu vou ficar aqui sentado só Sua impressão, quando você olha pra cá, você acha que é maior na TV ou não? Ah, com certeza Parece maior, né? Acho, mas até o nosso próprio cenário onde a gente grava, quando a galera vai lá e vê Nossa, eu achei que era maior O vídeo ele dá essa impressão, né? Você achou legal ou ruim? Não, é bonito Que foda, cara Cuidado, tá? Com o que você fala, a gente... Ah, tô, tô filmando tudo aqui Sorria Pode... Ah, então, depois daquela cena lá, né? Aí a gente vai ter que fazer... Ah, então acabou a reunião É? Acho que já pode desligar a câmera Olha isso, top É um carro, velho É um carro, né? Caraca, esse Espera que tá voltando pro futuro Olha lá, aqui é uma coisa, mas a TV dá outra magia, ó Ó, a magia da TV Isso é a TV, né? Isso é a TV, a magia... O cenário O cenário E aqui? Esse é o real O Daily Vlog fora do Daily Vlog é mais chato do que... Muito mais chato Minha vida é mais chata do que o Daily Vlog, será? Ah, sua vida é uma bosta, cara Sua vida... Se você faz as coisas parecerem interessantes, mas você sabe que elas não são Elas são uma bosta Eu faço me parecer mais legal, mas eu sou um bosta Eu também sou, cara Você também é um bosta? É toda a galera da internet Somos todos um bosta Entendi Que bosta na internet, cara Só lixo A gente tem que perdoar as pessoas Temos que mostrar todo o nosso amor Essa é a minha mensagem Se você ligou com alguém recentemente Teve aquela briga, puxou o cabelo, despiu na cara Fiu o dedo no cu da pessoa Não tem porquê levar esse rancor Entendi Perdoa Perdoa o dedo Ele entrou no cu, saiu com o cu Tá sentindo agora? Agora eu tô Mas eu perdoo Você também tem que perdoar, tá? Leva isso pra sua casa, tá? Obrigado Beijo Beijo Vocês que estão exatamente atrás Vocês estão sendo procurados Seu amor por isso Sai Não apareceu na cara Ah, o amante tá com você? Vai, pode? A gente vai pedir uma coisa chamada falsidade De risada Pô, desse café da Margarida Assim A TV é tudo combinado, gente No YouTube a gente não treina Pra vocês verem Não treina É espontâneo E que a mulher do Einstein falou quando viu ele pelado pela primeira vez Nossa, que físico Gente, dominamos o programa Opa, tamo aqui Somos os hosts do CQC Ninguém conhece a gente aqui Ninguém Tem uma menina que conhece eu ali Acho que ninguém conhece a gente Vocês conhecem a gente? Eu conheço Eu conheço Uma ali só Três pessoas Tá bom já Isso é sucesso, cara Esse nome disso é sucesso Sucesso É uma honra estar aqui Aqui em cima, não é? É, é legal, é legal Tocando Eu sempre quis tocar Quem chegou? A Odense Kuba A Odense Kuba A gente tá aqui no seu programa, cara Invadir Prazer Tudo bem? Tudo bem? Você é bem-vindo Obrigado Obrigado Beleza? Obrigado Que olhos lindos você tem Eu assisti ele batendo na Raquel Você assistia? É Era muito legal Marcou Marcou muito, ó Na Raquel Era os 50 tons de cinza da época É Não é? Vocês assistiram a novela que ele batia na Raquel? Era muito bom, cara Era muito legal Quem falou que eu sou gostoso? Tô aí, viu? Se quiser aí Perdi Isso é pegaria Tá filmando? Oi, minha esposa Que tá vendo Quantos milhões é essa porra? Muita gente Grande Ah, então Brincadeira, humor Posso me divulgar? Malmeirelles Ó, Maurício Vou falar pra vocês em primeira mão O Christian Topou participar do Face Bullying Agora cobrem ele Tá Topei, topei Topou? Topei E pra vocês aí do Daily Vlog Que não sabem o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer, Castanhara? A gente vai transformar um anônimo Em uma pessoa conhecida É isso? Entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas Mas a gente vai competir É, a gente vai competir pra ver Quem consegue acarretar mais seguidores Para a pessoa que a gente tá defendendo Exatamente Ele tem o usuário O meu é Jesus Cristo E, enfim, a gente tem que bombar essa pessoa Até o fim do programa Quem tiver mais seguidor ganha Exato E quem perder paga o mico Paga o mico No programa ao fim Se eu ganhar Seme Cagar na sua cara Cagar na cara é bom Começou o CQC Sem ser 3.0 Normal 1.0 E quando é inferior Inferior é o 4.0 3.0 é mais tirando rápido, né? A galera da internet E... Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganho Se eu ganhei, cara Você não pagou sua prenda Paguei Por quê? Porque o programa tinha um horário Pra começar Só por isso Acho que você tem que A prenda que você tinha que pagar Aqui rápida O que você vai? Botar a mão nesse lixo aqui Não, você tem cocô aí dentro Não sei o que pode ser O cocô tá tendo Não, foda-se Ainda é um cocô, cara Ela vai me dar um tapa na cara Um tapa forte? É Mas calma, é com carinho Então, prenda diretamente aqui Pós-CQC Vamos lá O tapa Ah, eu não consigo encher a mão Tenho pena Eu quero um cheeseburger Com bacon E queijo extra E o castanhário hoje Vai, Di Eu quero um Caesar salad Que eu tô de regime, né? Eu tenho que Esse corpinho aqui não se mantém Eu não sou uma saracura Igual nosso amigo Christian Come igual um retardado Não engorda Eu não sou assim Pra onde vai tudo que você come, cara? Ah, eu não sei Com o pênis, eu acho Eita Pênis Pênis relativamente grande Com o seu também Regaça, regaça E mano Pra onde vai? É que vocês estão em fase de crescimento ainda Vocês são novos A gente é noveno, né? Você que tá velho, né? Quando eu tava com 20 anos Eu também tava Tricado, velho Você fala Quando eu tava com 20 Parece que você é muito velho Ah, 5 anos atrás Você tem 20, né? É, 5 anos atrás 5 anos atrás 5 anos é a resposta Eu vou gostar daqui 5 anos 5 anos eu tinha porra 14, 15 15, 15 anos Se você é a Tese Champions Eu já tava Eu já tava bem Eu era um moleque perto de você Quando você nasceu Eu já soltava pipa, velho É verdade Eu não, velho Nunca soltei pipa Eu nunca soltei pipa Eu nunca soltei pipa Eu soltava Eu não sabia Mas eu soltava Aí você tá acabando A Castanha ali housing, velho A Castanha ali vai ter uma casa top Vai ter festa? Festa de inauguração Registrada aqui Daqui um mês vai ter a festinha Festa de inauguração Vai ter a gente chamar todo mundo Vai ter churrasquinho Oh, churrasquinho Não, não é tudo mesmo Não é uma mansão Você já foi lá na minha casa? Não, você nunca me chamou Você sabe que eu fui lá? Ó, nunca me chamou pra gravar Pra nada Esquentou? Esquentou Bom, galera E pra fechar o dia de hoje Um belo, de um gostoso De um fucking De um bom, foda Drástico banho Né? Porque precisa De essa sujeira Essa carcaça aqui Que cá me pertence suja E é isso, galera Essa porra aqui ainda não saiu do meu peito Esse caralho aqui dessa Tatuagem de reina mal feita pra porra Não, pô Tatuagem bacana Detalhada Aqui no cantinho Bem pequenininha Não, o cara me faz essa porra aqui Delícia, hein Parece que Pegou a caneta de CD e desenhou aqui Enfim, galera É isso Bom, um bom e gostoso Maroto E é nóis Falou, galera Beijo Até amanhã Falou, tchau Fui